Olá, meninas! Olá, rapaziada! Tudo bem com vocês? Casal Peixincha na área, trazendo essa novidade que vocês estão pedindo pra gente. Olha só, meninas, pra vocês que estão em procura de xadrez, olha só essas camisetinhas que eu achei. Olha que maravilha! Tem de golinha, tem de gola V, tem na golinha normal. Olha, tem variação de cores também, tem essa daqui, ó. E o precinho, tá um preço maravilhoso pra vocês que estão em procura. Vocês que pediram aí pra nós xadrez, olha só, encontramos com o preço perfeito. O tamanho é único, tá? O preço está R$15,00. Qualquer um desses modelinhos é R$15,00, tá? E tem outras estampas também, olha. Tem outras estampas pra vocês. Olha. E variação de cores. Tá um sucesso. Tem estoque pra vocês. Deixa, meninas, seus likes aí, por favor. Se inscreva no nosso canal. Não esqueça de falar que veio pelo Casal Peixincha, que o preço está sucesso, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o contato dela. Chama no contato, que é sucesso. Entrega, amiga? Entrega no ônibus. Quantas peças? A partir de cinco peças. Cinco peças. A partir de cinco peças ela entrega no ônibus, tá? Chama no contato, que é sucesso. Meninas, que o precinho tá bacana. E bora peixinchar? E aqui do lado, meninas, também tem esse xadrez, ó, de manguinha, ó. Manguinha bufante. Olha só, pra vocês que estão à procura. Olha, tem variação de cores. De estampas. Olha que sucesso. Qual o valor, amiga? Quinze manga longa e manga curta é doze reais. Olha que sucesso. Estamos aqui na rua. Rodrigues dos Santos. Mostrando pra vocês, ó, os precinhos bacanas que tem daqui. Próximo ao número. Próximo ao número, 593. Mostrando esses precinhos bacanas. Olha, do lado da primeira banca tem essa daqui também. E tem variações de estampas pra vocês, tá? É tamanho único, Paula. Vou mostrar pra vocês o contato. Compartilhe com as amigas porque tá sucesso. É tamanho único, amiga? Tamanho único. Tamanho único pra vocês, ó. E bora pechinchar. E aqui as blusinhas é no Visco Lycra, tá, meninas? Visco Lycra pra vocês que tá sucesso garantido. E o precinho tá muito bom. Vem pra cá. Não esqueça de falar que veio pelo casal pechincha. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.